5 benefícios do Urucum 1. Prevenir doenças cardiovasculares O estocotrenóis presentes no Urucum por sua ação antioxidante potente ajudam na redução do colesterol ruim. Assim, esta planta ajuda a prevenir e reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto ou derrame cerebral. 2. Controlar a pressão arterial O Urucum é rico em potássio, que é um mineral que ajuda a controlar a pressão arterial Por isso, o Urucum também pode ser utilizado por hipertensos. 3. Melhorar o sistema digestivo Por ser rico em fibras, as folhas e as sementes do Urucum ajudam a melhorar o funcionamento do sistema digestivo, alivia sintomas da gastrite. 4. Mantém os ossos saudáveis Urucum é rico em cálcio, magnésio e fósforo, que são minerais fundamentais para fortalecer, aumentar a resistência e manter a saúde dos ossos. 5. Manter a saúde do cérebro O Urucum é rico em anti-inflamatórios e antioxidantes, como os carotenoides e tocotrenoides, que previnem os danos nas células causados pelos radicais livres, ajudando a prevenir doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo. Esse vídeo é apenas de caráter informativo. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, procure sempre orientação do seu médico.